Nosso amigo Fábio Marle, que com certeza com o nosso contrato na nossa programação, o resultado está bom, Fábio Marle? Boa tarde. Boa tarde. Realmente está show. Boa tarde a vocês ouvintes da Rádio São Francisco. Realmente o resultado foi 100%. Muito obrigado por esse programa ser maravilhoso. As pessoas realmente estão me procurando, estão perguntando o valor do preço do seguro. Aumentou, digamos assim, né? Realmente deu uma certa aumentação, uma forma de mídia muito boa. Minha galera realmente não conhecia, já parte de conhecer agora. É tanto que eu fiz agora, um instantinho, eu fui para a Rádio, o cara me chamou, ouviu o programa do Simão, que é ligado em Simão e ficou super ruim. Já fez o segundo. Já fez o segundo. Qual é o nome dele, homem? É o Felipe. Felipe, muito obrigado. Felipe, já se previniu. Se previniu. Que moto era dele? Que moto era dele? É uma fã 160. Fã 160. Então anunciou no programa do Simão e Amigos, você prova viu, você testemunha. É sucesso. É sucesso. Como era antes de você participar aqui do programa do Simão e Amigos? Só tem 15, não tem, acho que tem 10 dias que você está com nóis. Já melhorou como era antes? Rapaz, é o seguinte, eu mesmo procurava muito, eu aguardava muito, eu estou jogando pouco e vem demais. Vem demais, eu vou ficar anunciando com nóis. Resultado total. A FM, ela trouxe...